Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal de G-Garage. Ora hoje um videozinho rápido para atualizar o meu fecheiro e exemplo skin para os reboques da SCS para ser incluído os reboques da parte de cisternas químicas. Ora foi incluído a este fecheiro e exemplo as ternas químicas, vocês podem ver, as ternas químicas, pronto. Estão, passaram a ser incluídas neste fecheiro e exemplo, só aqui dar uma pequena passagem, pelos acessórios da parte pintada que vão aparecer em laranja. Cá estão eles, ora como vocês podem ver, tudo o que é pintável em termos de acessórios vai-vos aparecer em laranja. É apenas uma atualização do fecheiro para que se possam incluir estas cisternas, para que vocês possam skinar como todos os outros da SCS. Ora então, vamos aqui à parte cromada também, parte cromada, só passar aqui então as frentes, agora acromado, cá está, e a traseira também acromada, cá está. Chassis, ora então, passar ao chassi de 3 eixos, onde também todas as proteções laterais estão prontas a ser skinadas, cá está. E a versão pintável, cá está também, só aqui mudar a parte de trás, de cromado para pintado, cá está, e a parte da frente também para a parte pintada. Como de hábito, vou-vos deixar o link na descrição do vídeo, desta atualização do fecheiro, para poder incluir estas últimas cisternas que foram lançadas nesta 1.46. E que para vocês também se possam divertir a fazer as vossas skins. Senhores, da minha parte é tudo, espero que se divirtam com este fecheiro exemplo, que posem as vossas skins aí pela comunidade de fora, façam os nossos trabalhos, Espero também que fiquem bem, que tenham gostado do vídeo, façam lá e compartilhem que eu fui.